Oi, meu nome é Djal Martins, eu sou aluno do curso de Finanças, turma 37. As minhas expectativas para o curso, quando eu iniciei, eram que eu queria melhor aprimorar os meus conhecimentos técnicos. Tinha algumas matérias, eu tinha alguns gaps de conhecimento em relação a derivativos, algumas coisas. Eu trabalho no mercado financeiro, então eu acreditava que quando eu entrei no curso, seria interessante aprimorar algumas técnicas e quando eu vi a grade curricular, eu percebi que estava muito em linha com o meu trabalho e seria interessante eu aprimorar esses pontos. Durante o curso, eu aprendi bastante, vi matérias muito boas, tanto de contabilidade, que é a área que eu trabalho, como de economia, teve a parte de tesouraria, de valuation, que foi muito importante. Quanto ao network, foi muito importante, tinha gente tanto do mercado financeiro, quanto de empresa, de indústria, empresa de serviço, então foi muito bom, eu consegui trocar bastante figurinha com eles, tinha algumas matérias que eles tinham mais conhecimento que eu, tinha algumas matérias que eu tinha mais conhecimento que eles, então isso foi muito importante para trocar conhecimento, experiências, então foi muito válido, foi uma coisa que acrescentou ainda mais durante mais ou menos um ano e meio que eu estive aqui na FIA. Achei muito boa, uma coisa que eu gostei bastante da FIA é que a maioria dos professores, eles trabalham no mercado financeiro, eles têm muita experiência na prática, então eles conseguem durante a aula fazer uma mescla do conhecimento teórico deles e toda a experiência que eles têm na prática, então isso foi muito importante também para trocar esses conhecimentos, eles mostraram as experiências deles, o histórico profissional deles, então isso foi muito importante, além de toda a didática que eles tiveram durante as aulas, que ajudou muito na minha trajetória aqui durante o curso. Quero agradecer a toda a coordenação do curso, aos professores, pela ajuda, pela paciência, aos alunos também, que foi muito importante, tinha algumas matérias, como eu comentei, eram mais difíceis, então eles sempre estavam ajudando uns aos outros, então agradeço também, agradeço também a paciência dos meus amigos, da minha família, que eu ficava no final de semana estudando, para conseguir tirar notas boas, então agradeço a todo mundo e principalmente a coordenação da FIA. Obrigado.